Música Joelso, a SEMA deu uma paralisada aí nas operações no rio, mas acabou voltando e veja só o que foi localizado aí. Infelizmente o pessoal não está consciente da pesca de preservação aí do nosso rio. É, infelizmente foram achados, né, grande quantidade de apetrecho proibido durante essa operação. Teve início logo pela manhã, se desenvolvendo por toda a tarde. Por onde começou aí essa operação? A operação ela teve início ali no Porto dos Gaúchos, por volta ali das 6 horas da manhã, nas ilhas da região. Onde foram encontradas essas grandes quantidades de apetrecho proibido, tendo em vista que fazem poucos meses que nós saímos do período de defesa, que é o período da piracema. Agora, muitos apetrechos aqui, como espinhéis aí de arame, inclusive, grande risco aí para quem navega no rio. Exatamente. Foram encontradas uma quantidade enorme de espinhel de arame que prejudica a navegação e também colocando em risco dos navegantes que o utilizam do rio. Agora, a SEMA estava paralisada aí devido à greve, mas retornou com tudo. Exatamente. A SEMA, ela teve seu efeito suspensivo da greve e aproveitando essa volta das atividades, retornamos com força total para as fiscalizações no rio da região. Foi preso alguém? Foi localizado alguém pescando no rio? Bem, durante as operações não foram encontradas nenhuma pessoa, tendo em vista que essa é uma modalidade onde a pessoa arma os apetrechos e evade do local. Agora, algum pescado foi apreendido também? Não, não foram encontrados pescado durante essa abordagem. Todavia, foram encontrados vários apetrechos com isca ainda nos espinhéis, indicando a recente atividade. Agora, o que será realizado com tudo isso que foi apreendido? Bem, esses materiais serão descaracterizados e posteriormente destruídos. A operação vai continuar? Exatamente. Tendo em vista a grande quantidade de material encontrado, será intensificada a fiscalização nos rios da região. E vale, mais uma vez, orientar a população que passa a pesca com consciência? Exatamente. A pesca deve ser realizada com consciência e dentro da legislação. Ou seja, a pessoa deverá portar a carteirinha de pescador e pescar somente a quantidade permitida e não utilizar os apetrechos proibidos. Agora, João Elcio, está se aproximando também o festival de pesca do estado de Mato Grosso, que será realizado aqui em Joara, uma etapa. E como que a SEMA vai trabalhar nos períodos que antecedem o dia do festival? Bem, durante esse período que antecede, a SEMA estará fiscalizando, fazendo a operação de rotina e dando um alerta aos participantes que vão participar desse festival. Que procedam à atividade, à participação no evento com a devida carteira de pesca. Tendo em vista que o evento é uma parceria entre o governo municipal, SEMA e demais órgãos, onde uma das exigências é que os participantes estejam portando a carteirinha de pescador. A SEMA também tem esse apoio, dá esse apoio aí para quem pesca regularmente. Exatamente. A SEMA, ela está no escritório, escritório a pronta atendimento para aqueles que queiram requerer a sua carteirinha de pesca. É só vir aqui na SEMA? É, procurar o escritório regional da SEMA ou providenciar via internet.